Hoje a Cozinha do Boa Tarde recebe uma convidada especialíssima. É melhor preparar-se, porque vamos ter aqui uma cozinheira, uma cozinheira profissional. Todos os dias a vemos na novela Sol de Inverno e além dos seus belíssimos cozinhados, somos surpreendidos com uma grande alegria e uma genica. Olha, invejáveis, recebam-se faz favor com um grande aplauso a nossa querida Fátima. Como é que ela está? Oh, Fátima! Oh, Fátima! Olá, Fátima! Olha, muito bem a vida, menina Fátima. Estamos tão contentes por ter cá vindo hoje. Já tinha vindo à televisão alguma vez? Olha, já tinha ido ao Fator X para dizer a verdade e nunca pensei que ficasse assim famosa. Agora até venho cozinhar para aqui. Só estou aqui com uma impressãozinha de ter esta coisa aqui nas Catrinas, que ainda por cima é preta. Faz-me assim um pouco. Posso pôr um ventalinho? Posso? 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 Então a Fátima já está preparadíssima. E com o avental, pode mostrar o avental aos nossos espectadores tão giro. Tenho que pedir um desses. Tenho que pedir um desses. Oh, Fátima, diga-me cá, então a Dona Lé deixou a sair? Deixou a sair? Deixou, deixou porque ela ficou muito contente que me tivessem convidado para vir cozinhar aqui. É uma boa publicidade lá para o estabelecimento dela, não é? Agora tem que me dar um autógrafo depois que é para eu levar. Está bem, eu dou, eu dou. Mas, oh, Fátima, parece que vem fazer uma coisa muito prática que os hostes gostam muito, não é? É. É o quê? Ai, eu estou tão nervosa que eu já nem sei direito o que é que eu vou fazer. Olha, é assim, é panela. É panela. A gente põe logo azeite. Eu tenho aqui massa de unheza. É. É, é isso, é tirar o azeite e já está? É, 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 eu costumo fazer assim à moda do Porto, que é misturado. Ai, no Porto, faz-se assim? É, que é misturado. Ah, aqui na carne, aqui na carne a gente tem que pôr assim meia chouriça, daquelas de vinho, mas com bem ser assim deste tamanho. Podemos pôr logo tudo. Esta colher de pau é muito grande. Esta é boa para o Carlos. É mais chouriço, vinho. Calabecito. Ai, desculpe, Laira, eu peço desculpe, mas é que... Ai, não faz mal, não faz mal. Não faz mal. Eu não sei mexer nestes fogões, que lá em casa é tudo a gás. Olha, querida Fátima, o vosso fogão não é assim lá na... Não é a gás. Não é? É. Olha, a dona Conceição, olha para aí. Está tremendo, está super nervosa. Está tremendo. Eu estou na televisão. Olha, o Carlos. Vá buscar. Vai buscar. Ó, mina Fátima, diga-me lá uma coisa. Diga. Então a sua família sabe que está hoje na televisão. Quer mandar-vos cumprimentos. Olha, o meu pai, graças a Deus, não veio, senão ia partir isto tudo. Ainda ia me deixar ficar mal. Está no carrocelo, é? Não, está na roda gigante. Está na roda gigante, mas ele está a me ver. Quer mandar-vos cumprimentos. A sua filha é famosa. Diga, dona Conceição, ai, desculpa. É isso, agora eu tenho que ficar em... Olha, e a menina Fátima tem muitas saudades lá do norte, que se veio embora, veio para Lisboa. Há procura, assim, de uma vida diferente. Venho à procura de uma vida diferente e venho à procura do meu Tony Carreira. E agora estão na televisão outra vez. Ai, não estou a me ver, não, parou tudo, parou tudo. Temos tudo preparado. Ai. Tudo preparado. Ai, até me está a ver a barriga. Não há aí, assim, uma mais mexida, daquelas duas. Eu já vi que vais mudar de vida. Ela mudou de vida. Eu estou a cozinhar na televisão. Olha o Tony, olha o Pá, a fogo. Ai, já nem sei cozinhar. Não dá para pôr sabor a ti. Eu gosto de sabor a ti. Pode ser que dê, pode ser que dê. Acho que eles arranjam, eles arranjam. Vamos, sabor a ti. Oh, dona, está na roda gigante. Oh, menina Fátima, está a cheira. Vou jogar aqui. Pois já, já cheira. Ai, tão boa, já cheira, toma. Não se cheira bem. Olha. Isto é chouriço de vinho de arganil, não é? É um chouriço qualquer. Já fizemos a geneira. Já fizemos. Então não era assim? Não. E esta era naquela. E esta, e a água que era aí. Uh! 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 Dos teus cabelos, eu já disse que eu me lembro. E até do teu olhar, eu agora me esqueci. Tuas palavras, já são palavras ao vento. E o teu jeito de amar, hoje não passa por mim. Mas não passou, o efeito, isso não passou. Pois não passou, o efeito, isso não passou. Ai, preciso de ajuda aqui para a menina Fátima. Venha o carro de aula. Venha o carro de aula. Ai, desculpe, dona Conceição. Olha, eu não tenho dinheiro para... Ai, olha, isto é tudo em direto. Isto é tudo em direto. Venha um cá dar uma ajudinha, faz favor. É que eu não tenho dinheiro para pagar isso. Não, não estraga nada, não estraga nada. Está tudo a funcionar, está tudo a funcionar. Foi sem querer. É que eu fico... Entesej-me aí-me. É natural isto, com a Tonia, é natural. Olha, Lúcio. Ela aqui, a apetar-me o avental. Obrigada, ó, baby. Lá de multa fralda. A ti também. Ai, meu cabelo. Ai, já mudei tudo, menina Fátima. Ai, estou me andando na refeição. Já está aí a água. Vamos ver mais água. Que isto é para ferver a massa. Não, mas eu estava a tentar ferver. É para ver... Ah, está bem. Eu sempre ouvi dizer que na televisão se fazia magia. Ah, faz-se. Isto aqui faz-se magia. É uma maravilha. Olha, sabe como é que eu parto a massa? A gente parta a massa assim lá. É assim, mas ainda não está a ferver a aguinha. Ah, está bem. Já são palavras, oh, bem. Oh, menina Fátima, vamos lá falar. Do seu namorado. Ele é bom, rapaz. Aquele Carlos, não sei. Acha que é assim mesmo a pessoa ideal? A dona Conceição, aquele é bom é todos os dias. Não é só bom numa coisa. É bom em tudo. Já ouviu de cuecas super-homem? Ai, não, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Aquilo tem tudo no sítio. Mas olha, mas olha, oh, menina Fátima, olha que ele já enganou, que ele andou a dizer que era isto, que era aquilo e depois não era nada. Isso magoa muito. Essa é a parte que as mulheres têm ainda a aprender a desvalorizar, não é? Ah, isto é que é isso. Também só dão valor quando perdem, quando começam a levar na tabuleta, depois assinam. Olha, e tem assim planos para casar, assim, como é que é o... como é que se sonha assim com o dia do casamento, menina Fátima? Olha, eu sonho em entrar na igreja à voz de Toni Carreira. E se ele pudesse ir lá cantar, aí eu gostava tanto. Já ouvi dizer que ele leva assim um cachê, assim, um quadro para o alto, mas... Bem, não sei, como é uma cantão especial, nunca se sabe. Agora que é famosa, vem à televisão, se calhar até eu vai gratuitamente, até vai com muito gosto. Estou aqui, para ti. Nina Fátima, vamos ao esparguete? Vamos. O que é que falta agora? O que é que falta agora? Bom, isto agora está para aqui, está um cheirinho maravilhoso. Ai, o que é? A gente só pôs o chouriço, a carne está ali. Então vamos lá, eu não sei, a menina é que dá as ordens. Eu não tinha visto. Isto é logo tudo junto e é num tacho, não é numa cerveja? Não, mas não faz mal. Faz mal que a gente faz tudo. Mas diga-me cá uma coisa. A patinha tem sempre uma maneira de se desembaraçar. Agora diga-me cá. O que é? E a dona Lé, ela é mesmo sua amiga? É uma mãezinha para mim a dona Lé. É como uma mãe. É, ela atura-me tanto, coitada. Olha, e tem ela, tem sempre uma coisa melhor que eu, que eu até debaixo das camas vou limpar. Aqui comigo não há cotão em lado nenhum. É tudo limpinho. Olha, e a sua família? Fica com muitas saudades suas? Comunicam muitas vezes? Ai, desculpa, é que esta parte eu gosto tanto. Gosto, Adarinho. Eu não me atrevo, não é? Ela chama e me corre a ti. Pronto a morrer no teu fogo. Este sabor é a ti. Não faz a minha boca o sabor é a ti. Ainda não me corre a ti e me corre a ti. Eu vou matar o Márcio. Oh, menina Fátima, isto é tudo uma grande animação. Agora quando a menina se veio falar do Tony e do Tony e do Tony, o Carlos não tem ciúmes? Não. 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 Mas olha, se calhar, se calhar ele é capaz de ficar um bocadinho entriste-se. Ah, não. Não? Não, não. Não, não. O Carlos, não. Ele sabe bem que isto aqui é só dele, mas ninguém toca. Ah, é? É. Pronto. Já fica tudo muito mais tranquilo. A conversa já é ao contrário, é quando elas querem é tocar nele. Aí... Isso aí é ciumenta, já percebemos que sim. Claro. Só toco eu naquilo que é meu. Até rima e tudo. Ai... Gosto tanto desta música. Oh, tira Fátima, isto o tempo vai passando. Fátima. Foi um amor doibido. Não, não faz mal nenhum, não faz mal nenhum. Ora, muito bem. Temos aqui a receita. Veja lá se está tudo como deve ser, se o esparguete está a cozer. Que eu vou falar aqui para os nossos espectadores sobre o cartão de sonho. Hoje é um dia especial aqui no Boa Tarde. Temos aqui a visita da Fátima. Ela daqui a bocado vai estar outra vez aí no seu ecrã. Mas é lá na cozinha da Dona Left. Agora está aqui da nossa. Ora, muito bem. Aproveite, enquanto está a prender esta receita de massa bolunhesa, para marcar... Não tem exaustor aqui. Não há exaustor, minha querida. É mesmo assim. É a cena da comida. Aproveite para marcar o número do cartão de sonho. Hoje temos 43 mil euros no nosso passatempo. Se quiserem inscrever-se, está à vontade para fazê-lo até ao fim do programa. Ainda falta um bom bocado. Portanto, hoje temos um prémio acumulado de 42 mil euros. Mil euros de prémio garantido. Portanto, se quiser, tem o número aí no seu ecrã. É de 160, 20, 60, 20. Eu tenho que ter aqui muita gente da cozinha. Mas isto hoje... Isto hoje é sem rede. Sem rede. Olha, já está. Ó Fatinha, isso ainda se calhar ainda precisava de mais uma cozura, não? Precisa quando é para a terceira idade. Têm falta de dentro, que agora não é de tudo. E é tudo cru também, é assim? Esta é a parte que é para... E é assim que a menina serve lá as pessoas. Mais ou menos. Em casas agora não é. Aqueles estão muito nervosas. Eu imagino, imagino. Eu imagino, imagino. O Vitão e o Carreira nunca me deixam lá. Mas nós temos aqui a receita, porque isto hoje é com muitas emoções. Isto é para ser feito com mais calma, com mais preceito, não é? É muita coisa junta, muita coisa junta. Eu também não estou a ver toda a lei. Então, mas diga-me que está vindo a tarde. A menina... A menina... Olha, eu não posso provar, porque isto está cru. Não se come carne crua. Não se come... Eu provo muita coisa aqui na cozinha do Boa Tarde. Coupo lá, não vai provar hoje. Acho que se calhar guardava para outro dia. Ou então isso cai um bocadinho mais ao lume. Olha, não, mas a senhora pode ir ao Palacete? Eu vou lá. Jantar com a gente? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ó menina Fátima, diga-me só, diga-me só. Então, menina, tanto tempo já aqui em Lisboa, ainda tem tanto sotaque. Mas eu não conceito. O que é natural, a gente nunca muda. E eu sou assim, de dentro para fora e fora para dentro. A começar no cabelo até à pontinha dos pés. Passando aqui pelo mapa de Portugal, é tudo autêntico. Sabe por que é que eu tenho pena? Eu tenho pena porque chamaram lá o João Paulo Rodrigues para as manhãs lá da Sadona Júlia. Podiam ter chamado a minha? Pois era, pois era. Até porque eu vou dizer uma coisa, eu tenho que dizer isto. Quantos atores é que se sujeitariam a vir aqui fazer um esparguete? Uma massa à bolunheza com o Tony Carreira nestes preparos sem nunca dar parte fraca. Porque eu não vi nada, nada, nada da Luciana. Eu só vi aqui a Fátima. É ou não é verdade? Isso merece uma grande salvação. É o talento, o talento. E aí, já passaram a receita ou não? É porque isto é mesmo a receita, isto não é brincar. Vamos pôr, vamos pôr. Porque entretanto ainda tinha aqui uma... Deixem cá ver... Ainda punha... Estava tudo assim, não é? Faltava aqui a sopa de manteiga. Ah! Era quando se escorre a massa, põe-se um bocadinho de manteiga para descolar. Era isso que faltava. Está aí e já podem dizer... Fiz massa à bolunheza da Fatinha. Mas eu estava por causa que eu também faço bem. O quê? Bifo do lombo da Fátima. Olha, toda a gente a querer dar no bifo do lombo da Fátima. Olha, só ver. Tudo que é comer o lombo. Todos os dias, sol de inverno com estas pequenas maravilhas. Vamos lá então. Uma salva de palmas mais uma vez. Uma! 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 Tchau! Sim!